O Waterlife inicia-nos na arte Mithila, uma forma intensa e delicada de pintura tradicional originária de Bihar, localidade na região oeste da Índia. O autor do livro, o artista indiano Rambar Oziah, cresceu perto das margens do mítico Rio Ganges e foi aí que viu nascer e crescer o seu fascínio pela água e pela vida aquática. Com este livro, ele recria um invulgar diário artístico, recriando e adaptando os motivos do estilo Mithila para falar sobre esta sua relação tão íntima com a água e com a vida que ela sustenta. As suas pinturas são acompanhadas por graciosos textos que acolam levemente a memória da sua infância e das lendas tradicionais. O Waterlife é um livro de cores vivas, impresso manualmente em técnica serigráfica sobre papel feito à mão. Cada livro é uma peça única e numerada.